É o professor Jaider Batista. Bem-vindo, Jaider. Bem-vindo, Jaider. Prazer, muito grande, uma honra por você aqui conosco nessa noite. Nessa nossa conversa das nove e meia. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado mesmo. É bom rever você. Não apenas ouvir, mas rever você depois de tanto tempo. É bom também ouvir a Edileila e tanta gente querida que está a se manifestar aqui. Muito bom. Obrigado. Eu é que tenho que agradecer, Jaider. Inclusive pela gentileza que você nos faz. Aí agora nas primeiras são quantas horas? Quase duas. Quase duas. É um sacrifício. Hoje na segunda-feira você deve ter tido um trabalho exaustivo. O feriado correu bem? Sim, tranquilo. Aparentemente tranquilo, né? Com o Covid houve desfile? Com muitas aglomerações. Em todos os lugares que a gente foi. Pelo menos aqui em Valadares a gente viu isso. Mas é a opção que o povo está fazendo. Sim, sim. Infelizmente. Suspenderam os desfiles ou aconteceram? Jaider, me parece que... Me parece que susp... Tá. Pelo microfone? Pelo microfone. Parece que agora melhorou. Parece que agora melhorou, né? Não. Melhorou. Não. Não nação com esse probleminha. Não nação com esse probleminha mesmo. Vou pedir a vocês aí paciência. Vou pedir a vocês aí paciência. Infelizmente, vamos assim. Gente... Gente... É... Depois dessa... Depois dessa... Dessa nossa... Dessa nossa... Dessa nossa... Dessa nossa... Dessa nossa meia agitada, meia agitada, meia agitada, meia agitada, eu vou pedir para o Jaider, essa pessoa que eu apresentei aqui, com tantos títulos, e muitos outros que eu não enumerei aqui também, que deixemos os títulos lá fora... Eu proponho sempre isso aqui, Jaider. Deixemos os títulos lá fora, e nós vamos conversar com o ser humano agora. O Jaider Batista, nosso amigo, amigo de tantas pessoas que estão aqui. E eu quero pedir para você, em primeiro lugar, Jaider, que você se apresente para nós, aqui para as pessoas que aqui estão, dizer para nós quem é o Jaider Batista, sem dizer o que o Jaider faz profissionalmente. Quem é o Jaider? Difícil nessa pergunta às vezes. Sempre que eu me faço essa pergunta, eu volto a um ponto, durante muito tempo, eu volto sempre ao mesmo ponto. na tentativa de me definir, eu sou um filho do Rio Doce. Filho? Filho? Do Rio Doce. Rio Doce. Rio Doce. Rio Doce. Isso é uma identidade forte. Quando a gente anda mundo afora, de vez em quando bate essa necessidade de definição. Quando a gente está no nosso lugar, ela não ocorre. Então, quem eu, quem sou eu? Sou, primeiramente, um filho daí, um filho do Rio Doce. Todas as histórias de vida estão entremeadas pelo fato de ser filho daí. Então, eu cresci numa família que nunca valorizou essa questão de ter raiz. O meu pai dizia que quem tem raiz é árvore. Então, nós deveríamos ser educados para sermos do mundo. Mas, quanto mais você está distante, mais bate essa necessidade de identificação. Eu sou do Rio Doce. Então, talvez essa seja a primeira. Também sou o pai do Pedro, da Clara, da Mariana e do Antônio. Então, é sempre uma forma de identificação. a partir das experiências. Cada um deles é uma experiência de vida que eu pude desenvolver, que eu tenho podido desenvolver. Tenho aprendido com eles, com elas. Sou marido da Nádia. Então, é uma possibilidade de identificação. Me orgulho de ser marido da Nádia. O ser filho do Rio Doce é ser filho da Dona Derbe, do seu João, desneto da Dona Maria, neto da Dona Teodolina, irmão de um tanto de gente bonita, inteligente, e a quem eu tenho extremo apreço. É isso, Vinícius. Eu não consigo falar da minha experiência de educação sem dizer que eu sou filho da Univale. Então, a Univale é a minha casa acadêmica primeira. Independentemente de onde eu tiver a oportunidade de passar e do que eu puder fazer, em algum momento eu tive uma permissão de começar toda a vida acadêmica na Univale. com todas as aflições e inseguranças próprias da Univale, ela foi uma casa extremamente boa para mim. Passei muitas dificuldades lá, mas ao mesmo tempo foi onde eu pude me despertar e crescer academicamente. Era, não sei se é hoje, uma casa acadêmica extremamente desafiadora. era muito criativa e muito desafiadora. Isso para uma universidade é quase que tudo, entende? Ser criativa, ser uma comunidade criativa e ser um ambiente desafiador. Então, eu tive a sorte de ter a Univale na minha vida naquele momento. E foi um longo momento. Foram sete anos de Univale. Não estudei lá, mas foi onde talvez eu mais tenha aprendido. Curiosamente, o lugar onde eu não estudei é onde eu mais aprendi. É legal isso. É isso. Jardim, foi na Univale que nós nos conhecemos. Foi na sala de aula que nós nos conhecemos. Na sala de aula. E eu tive um prazer. O menino Vinícius era um rapazinho só. Rapaz. Rapaz. Foi ali que eu tive muitas referências boas do seu respeito. Foi um dos referenciais acadêmicos que eu tive. Hoje, depois eu fiz essa post-reformação, que eu fiz o mestrado também. Hoje eu estou aposentado pelo banco. E seguindo essa carreira de jornalista, foi uma parte dessa trajetória partilhada com você. Eu tenho a impressão sempre, Vinícius, que nós estamos a viver um tempo muito árido no mundo inteiro. E aí no Brasil, e em Valadares em especial, eu tenho sempre a impressão de que essa aridez é maior. Não sei se é porque eu percebo mais o meu lugar de origem. E quando eu vejo Vinícius, eu sempre imagino o oásis. O Vinícius é capaz de estabelecer um ambiente de oásis onde é a aridez pura em volta. Então, quando eu escuto, quando eu leio suas intervenções nas redes, às vezes em ambientes em que as pessoas estão prontas para se matar, o Vinícius tem uma voz de ponderação, de apelo amoroso, de consideração com o outro. Então, isso faz muita falta, Vinícius. Faz muita falta. E você representa isto. Você influencia as pessoas e se torna referência para as pessoas a oferecer esse oásis no meio da aridez toda. Eu sou agradecido. Eu fico agradecido quando me deparo com o Vinícius nas intervenções feitas. Obrigado. Muito bacana, gente. Muito bacana. Muito obrigado pela sua consideração, pelo carinho das suas palavras. E eu queria conversar um pouquinho com você também, além da sua vida, dessa enciclopédia, quase que um Google ambulante, eu queria que você contasse para nós, se você se lembrar, eu me lembro que numa aula que você nos deu na graduação, você falou de concursos que você participava na sua juventude, concursos de literatura, do qual você foi um vencedor e o prêmio era uma viagem. Você lembra disso? Você lembra disso? Eu não me lembro que você era para a América do Sul. Que você... Ah, e que... Que a passagem veio trocada? Não, não. Você fez uma... Você deu um direcionamento para a passagem. Ah, verdade. Está certo. Não foi na América do Sul. Foi no Tibete? Foi no Tibete? Não, foi no Nordeste do Brasil. Nordeste. No Nordeste. Foram 40 dias. A universidade nos dava a passagem de avião e as condições todas para 40 dias de trabalho e estudo em outro lugar do Brasil. e eu estive para Fortaleza. E quando eu vi que... Na medida em que eu bati os olhos no Nordeste, no mapa, na época não tinha internet, não tinha nada disso, não tinha nada de interativo. Nós que tínhamos de dar interatividade às coisas, assim, na imaginação. e o Fortaleza abriu para mim o Nordeste inteiro, que eu não conhecia. Mesmo o Valadares sendo pertinho aí, né? E o... Mas uma coisa interessante, Vinícius, você sabe que quando eu era menino, a nossa Bahia, vizinha aí de Valadares, não era Nordeste. A divisão geográfica do Brasil era diferente. Então, Bahia, Minas e Espírito Santo eram a região leste do Brasil. O Nordeste era do Sergipe para cima. Foi durante o governo militar que foi feito o IBGE, reconfigurou as regiões e descolou a Bahia e colou Minas e incluiu São Paulo e Rio como o Sudeste, né? Em Minas Gerais e Espírito Santo. Mas era outra configuração. Então, o Nordeste apareceu para mim nesse momento. E eu, então, troquei. Na época era possível trocar. Não sei mais como que eu fiz na época. Eu negociei com a universidade, alguma coisa assim. Em vez da passagem aérea, eu podia ir de ônibus. E aí saí de São Paulo, fui para a Fortaleza de ônibus, mas fiz um trajeto pelo sertão, não pelo litoral. Então, o sertãozão do Nordeste, assim. E chegando lá, todo fim de semana, eu ia para algum outro canto. Então, não ficava em Fortaleza nos fins de semana. Então, fui a cidades do semiárido. Na época seca, abatia o Nordeste de forma muito dramática. Não havia os recursos e a proteção social de hoje. Então, fui ao Piauí, ao Maranhão. E na volta, em vez de fazer o mesmo trajeto, eu falei, eu vou visitar Dom Pedro Casaldáliga, que era lá no meio do... já lá no... no Araguaia. Então, vou visitar Dom Pedro. E na época, o Guia Quatro Rodas era o que a gente seguia para ver como chegar aos lugares. O mapa, né? O mapa, isso. E aí, o Guia Quatro Rodas apontava que na ilha do Bananal, que quando eu chegasse em Gurupi, em Goiás, então, eu fui para Belém, no Pará, e de Belém fui descendo de ônibus, Conceição do Araguaia, tudo aquilo, Marabá, Conceição do Araguaia. Aí, cheguei em Gurupi, que na época era estado de Goiás. Hoje é Tocantins. Ainda não tinha dividido. E aí, chego em Gurupi, desço e procuro a tal travessia na ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo, para conhecer Dom Pedro Casaldáliga, pessoalmente. E aí, descobri que a passagem não existia. Assim como o GPS hoje nos joga em lugares errados, de vez em quando, na maioria das vezes acerta, por isso que a gente confia. O Guia Quatro Rodas também era assim. Não sei como era alimentado, mas o fato é que eu fui parar dessa maneira. E para visitar Dom Pedro Casaldáliga, então, eu tinha de descer até Brasília e subir o Araguaia do outro lado. Então, eu tinha de descer o Araguaia do lado para subir o outro ao mesmo ponto. E aí, a visita a Dom Pedro ficou para outra vez. Eu visitei, mas outra vez. Mas você foi sozinho? Você foi sozinho já? Sozinho, sozinho. E aí, não. A ida para Fortaleza foi com amigos, mas eles foram desistindo. E eu tinha combinado com ele. E todo mundo se empolgou com a ideia e resolveu. Um foi de avião, os outros três foram de... Nós fomos de ônibus, trabalhamos juntos em Fortaleza, mas depois eles desistiram de continuar. E foi quando eu conheci Brasília também. Quando eu cheguei em Brasília, Vinícius, eu tinha 19 anos, eu tive um impacto muito grande. Eu falei, pá, quem... Um povo que é capaz de construir Brasília... Você falou o quê? Você falou o quê? Eu tive um impacto muito grande. Eu achei que você era pedindo o sotaque. Não, eu falei... Aí eu falei, pá... Um povo que constrói... Um povo que constrói isso aqui é capaz de construir qualquer coisa. Percebe? O Brasília teve esse efeito para mim. Porque um povo que constrói aquela cidade, naquela época, é capaz de construir qualquer coisa. O Brasília impressiona se a gente tem... Era a primeira cidade de São Paulo. A gente tem anos atrás, né? Foi esta viagem, você desenterrou aí uma história antiga. Foi uma atenção porque o Jair, gente... Vocês que estão aqui nos assistindo, o Jair entrava na sala de mão vazia, ele encostava na mesinha do professor e dava aula de 45 minutos, 50 minutos, sem escrever uma linha no quadro. E todos os alunos da sala ficavam vidrados naquilo que ele falava. Ele ia nos envolvendo com um assunto, com um tema, era sociologia e antropologia. E todos nós nos interessávamos pelas aulas, dada essa didática que ele tem, essa riqueza de detalhes que ele imprime nas falas dele. Esse é o Jair, o ser humano que a gente está trazendo para conversar aqui hoje na nossa casa. Eu queria perguntar para você, Jair. Agora, já fazendo assim, uma entrada nessa nova fase da sua vida. Como é que você foi parar em Angola? Eu fiquei sabendo que você teve a opção de ter ido para a Alemanha também. Como é que foi isso? Vinícius, vocês acompanharam, vocês têm vivido essa fase difícil do Brasil. Então, para as pessoas de espírito mais livre, como vocês, o ambiente no Brasil deve ter ficado muito sufocante, muito opressivo. E para mim, chegou um momento que o ambiente se tornou... Eu não tinha o que fazer no Brasil. Asfixiante, né? Por onde eu me mexesse, se havia algum impedimento. Havia algum impedimento. A última tentativa minha foi... Eu tive uma bolsa da FAPEMIG aí em Minas para um trabalho com universidades e institutos federais em toda a região norte. A região norte de Minas, pela primeira vez, tinha uma cobertura de instituições universitárias que não estavam conectadas entre si. Entre elas. Então, a Universidade Estadual de Montes Claros, há uma unidade da Federal de Minas em Montes Claros também, e a Universidade Federal do Jequitinho em Mucuri em Diamantina e outras cidades daquela região e institutos federais. O Instituto Federal do Norte de Minas que está presente em um tanto de cidades. A interligar essas instituições, propor a essas instituições uma integração e uma cooperação pela primeira vez. você imagina uma região que sempre esteve fora da produção da riqueza de Minas, tinha mil doutores, mil doutores e doutoras dessas universidades e institutos pensando a pensar em aquela região e que podiam trabalhar de forma integrada. A FAPEMIG então propunha com a Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas desenvolver essa integração, essa cooperação entre as universidades e institutos e eu fiquei incumbido de fazer essa articulação. Viajei muito por aquela região, ouvi muito, muitos projetos eram desenvolvidos e passavam por mim pelo grupo com o qual eu estava e com a mudança de governo em Minas, a FAPEMIG que nunca antes tinha sido atingida por mudança de governo, a FAPEMIG no geral os projetos dela eram tocados adiante independentemente de governo, não havia intervenção, era um órgão da promoção da ciência então mudava-se inclusive o mandato do presidente da FAPEMIG é desencontrado do mandato de governador de modo que mesmo mudando o governo de Minas a presidência da FAPEMIG continua por mais algum tempo justamente para não sofrer descontinuidade em função das alternâncias políticas mas desta vez quando veio a mudança de governo houve uma intervenção pesada na FAPEMIG não sei se chegou a haver esvaziamento em termos de verba de promoção da ciência mas as pessoas que estavam na Secretaria de Ciência e Tecnologia em projetos da FAPEMIG foram todas desligadas e aí minha última tentativa de me agarrar alguma possibilidade de contribuição e essas oportunidades que dão razão à vida da gente a minha última tentativa em Minas foi de água abaixo no janeiro do janeiro do ano passado então quando no dia em que nós fomos informados da descontinuidade dos projetos eu escrevi lá da mesa que eu trabalho eu escrevi para ali na cidade administrativa eu escrevi alguns dias dizendo olha eu não vejo nenhuma porta aberta para trabalho no Brasil neste momento e preciso e estou numa idade em que me sinto em condição de ser produtivo então se você meu amigo tiver como abrir portas para mim eu fico agradecido foi nesses termos assim e um amigo que havia estudado comigo no Brasil quando nos 19 aos 20 e poucos anos nós estudamos teologia juntos de 84 a 87 ele então diz venha para Angola venha venha trabalhar comigo vai ser bom vai ser bom ter você aqui outros responderam de outras maneiras mas quem disse que eu poderia vir no dia seguinte foi este então e eu precisava ir no dia seguinte assim eu precisava tinha de ser uma ação imediata não era algo para esperar e um grupo de amigos que eles estiveram na luta na questão indígena comigo quando eu trabalhei na Amazônia brasileira então eles eles me colocaram num grupo de de apoio que a igreja evangélica de confissão luterana na Alemanha havia organizado com a igreja com os protestantes da Alemanha e então eles tiveram contato comigo e disseram nós estamos a acompanhar a situação crítica do Brasil nós sabemos que tudo indica que as coisas vão piorar um tanto venha para Berlim então eu tive a oportunidade de conhecer a Áustria e a Alemanha ainda nos meus vinte e poucos anos e ainda consigo arranhar o alemão de rua esse de poder comprar o pão e o jornal e não se perder não me perder nas ruas ou poder viajar sozinho pela mas eu sabia que qualquer contribuição minha ali a minha necessidade era de me sentir produtivo então porque uma das maneiras de matarem você é impedir você de ser produtivo então naquele momento eu tinha muita clareza que mais do que tudo eu precisava me sentir produtivo então e na Alemanha eu não me sentiria pelo menos no primeiro ano o primeiro ano seria para aprender a falar alemão de gente grande de adulto de poder dar uma aula de poder participar de um debate de poder escrever escrever bem então isso não se faz em menos de um ano ou seja agora é que eu poderia na minha conta começar a contribuir de verdade em alguma coisa se eu tivesse ido para lá e o eu estaria sendo muito ajudado mas teria dificuldades para ajudar aqui não aqui eu fui muito tenho sido muito ajudado protegido aqui eu me sinto protegido e ao mesmo tempo eu me sinto produtivo então eu consigo retribuir se não na mesma com a mesma força e a mesma dimensão a generosidade que eles tiveram comigo mas eu me vejo a contribuir lá eu demoraria em outros lugares eu tinha o convite para ir mas não naquele momento e eu precisava que fosse naquele momento isso definiu a minha vinda para cá ser convidado ter um amigo a dizer que eu poderia vir o fato de poder vir de modo imediato e o fato de que aqui eu me sinto protegido e guardado e tenho oportunidade de realizar e de ver o resultado do trabalho e assim por diante é isso que legal porque quem te conhece sabe que você é um homem de causas de propósitos onde você vai é justamente isso que você fala para ser produtivo para ajudar e eu acho muito interessante que você usa termos como proteção acolhimento são termos que eu sinto que são usados por pessoas humanas pessoas que se entenderam se perceberam na qualidade de ser humano que é interligado com outros seres e que não não pode passar por um planeta com a fase de uma vida sem deixar alguma coisa alguma contribuição e aí dentro dessa visão eu queria te perguntar o seguinte Jard o Brasil ele criou um passivo muito grande com o continente africano mais especificamente com o Moçambique com o Congo com o Angola com o Angola você aí estando aí você percebe no povo angolano alguma mágoa com relação ao Brasil ou isso para eles para vocês aí agora isso já é página virada isso já é passado já faz parte Vinícius as pessoas aqui amam o Brasil amam falam de forma devotada do Brasil até as que só recebem informação errada por exemplo a TV Record faz um desserviço ao Brasil ela o tempo todo despeja aqui em África uma imagem profundamente distorcida do Brasil e dos brasileiros então é comum as pessoas dizerem eu gosto mais do Brasil apesar da violência eu não consigo acreditar ou então começam a fala a dizer eu não consigo acreditar que o Brasil é aquilo que a Record mostra percebe? ou seja as pessoas fazem essa leitura as pessoas aqui querem gostar do Brasil apesar da Record entende? apesar da imagem distorcida que é mostrada exposta o tempo todo o Vinícius o esse livro do do Laurentino Gomes consegue ver? ao contrário escravidão escravidão sim fica ao contrário a casa da casa isso é o primeiro tomo de três que ele de uma trilogia que ele prometeu ele mostra a história a história da escravidão que é a história das relações entre o Brasil e o continente africano e fica claríssimo que o Brasil foi constituído com a desconstituição de Angola então de 11 milhões de pessoas que foram levadas para a escravidão nas Américas levadas forçosamente para a escravidão nas Américas metade praticamente foi para o Brasil para você ter ideia os Estados Unidos receberam 600 mil 600 mil pessoas levadas para a escravidão o Brasil recebeu 5 milhões olha a diferença 5 milhões e o e desses 5 milhões 90% foram de Angola então seja e quanto mais se abria o Brasil mais engenho de cana mineração nas nossas Minas Gerais café quanto mais se embrenhava Brasil adentro mais se esvaziava Angola então chegou um momento que já a cada ciclo de desenvolvimento do Brasil avançava-se na busca de pessoas mais para o interior de Angola então o o litoral já tinha escasseado nessa captura de gente aí foram se embrenhando em Angola para retirar a gente lá do de tudo quanto é canto de Angola para mandar para o Brasil então na medida em que o Brasil avançava se constituía crescia se esvaziava e se estrangulava Angola essa drenagem drenagem de gente para o Brasil de forma catastrófica essa tragédia humana que durante 350 anos o cara definiu a relação de um lado e do outro do Atlântico ela constituiu o Brasil ela desconstituiu Angola como era mas ela fez de Brasil e Angola de brasileiros e angolanos um povo só é interessante que a gente diz 27 milhões de brasileiros tem sobrenome italiano olha só uma imensidão de gente é quase que equivale a metade da população da Itália em brasileiros descendentes de italianos é uma contribuição imensa 2 milhões de descendentes de alemães 2 milhões de descendentes de japoneses há mais libaneses no Brasil do que no Líbano a população do Líbano é de 4 milhões e os descendentes de libaneses no Brasil são 8 milhões essas grandezas todas a gente se lembra mas nenhum de nós estuda que o Brasil que a segunda maior nação negra do mundo não está em África é o Brasil então a Nigéria tem 150 milhões de habitantes é a maior nação negra do mundo e a segunda com 120 milhões de negros não está na África é o Brasil não é curioso essa relação a gente não faz e se você levar em conta que 90% dos que foram levados foram levados de Angola então a população de Angola é de 30 milhões hoje ou seja há 4 vezes mais descendentes de angolanos no Brasil do que a população de Angola percebe? ou seja e aí das palavras do vocabulário à comida aos costumes à alma o padre Antônio a tudo o padre Antônio Vieira lá nos 1600 Vinícius não foi outro dia lá no 1640 o padre Antônio Vieira dizia o Brasil tem o corpo na América e a alma na África o corpo está na América mas a alma está na África então eu sou filho de uma família que do lado materno é todo indígena então lá em casa a gente não debatia nem se preocupava com negritudes era a questão indígena que estava que frequentava nosso almoço janta e as conversas do dia a dia era a preocupação com se haveria Crenac amanhã então mas entender se para entender o Brasil tem de se entender a mãe indígena depois que nós passamos a ter estudo de DNA esconder a história se tornou mais difícil a UFMG tem o maior centro de estudos da população brasileira a partir de estudos do DNA e é de lá que se concluiu que 63% dos brasileiros tem DNA mitocondrial indígena ou seja o ventre que deu origem ao povo brasileiro é indígena mas 120 milhões de brasileiros tem origem em África ou seja os muitos brasileiros os muitos brasileiros então tem para entender a alma do Brasil tem de buscar na África se a gente quiser aceitar o padre Antônio Vieira lá nos 1600 então eu me sinto em casa aqui Vinícius em casa à vontade eu estou estou em casa estou no Brasil do lado de cá do oceano no outro Brasil e é uma pena que não haja até agora esse reconhecimento no Brasil de que o Brasil é uma imensa Angola uma imensa Angola nós deveríamos tratar isso de forma mais amigável não deveria ter exigência de visto assim como nós nos tratamos com assim como com a minha carteira de identidade eu posso andar a América do Sul inteira não é assim eu não preciso de passaporte para andar a América do Sul não preciso de visto então nós deveríamos ter assim como há tratados entre Brasil e Portugal que permitem um tanto de reconhecimentos e facilidades com Angola pelo menos nem sei se com toda a África mas com Angola pelo menos nós tínhamos de ter uma relação especial porque é ela que nos faz familiar isso familiar não deveria haver estranhamentos entre as pessoas poderiam poder transitar de um lado e do outro sem nenhuma barreira talvez nós cheguemos lá um dia é interessante tem uma por exemplo durante a ditadura militar no Brasil se deu a independência de Angola e aqui em 75 e em Angola assumiu o poder um partido que era marxista leninista pró-soviético e a nossa ditadura militar no Brasil a nossa a ditadura militar no Brasil anticomunista isso aquilo outro foi o primeiro apesar de tudo isso o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola percebe o MPLA o MPLA isso o MPLA então o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola apesar de ser uma ditadura militar à época que se dizia anticomunista então os militares não se furtaram de ter esse reconhecimento não se furtaram a responsabilidade histórica nós deveríamos muitas contradições o Brasil não é para amadores não 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 é já é de muito 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 você tem um projeto você tem um projeto aí os passarinhos me contaram por aqui eu tenho que conversar com alguns passarinhos as minhas fontes são aladas são aladas que bom essa fonte essa fonte me falou sobre a escola da missão sim sim é aqui parece que nós tivemos um problema com a luz é isso também Vinícius a escola a escola da missão você fala um pouco desse projeto parece que é a sua menina dos olhos carinho especial por esse projeto a escola da missão é de 1887 1887 então quando houve um momento em que os portugueses o governo português decidiu que poderia que deveria que a igreja colonial a igreja católica sozinha não dava conta de de civilizar como eles diziam os indígenas angolanos então é assim também que se dizia indígenas então o mesmo termo lá do o mesmo termo do Brasil então civilizá-los implicava catequizá-los batizá-los letrá-los em português se possível fazê-los esquecer as línguas as línguas nativas ou seja livrá-los da África interior territorializá-los da identidade então ocidentalizá-los ao máximo então o governo colonial português entendeu que a igreja colonial a igreja católica não dava conta de não tinha dado conta em 400 anos de colonização de fazer isso plenamente então ele entregou cada povo cada etnia para uma missão protestante já abriu o território para as missões protestantes até então não podia porque a igreja católica era a igreja oficial então entregou para os batistas uma determinada etnia entregou para os congregacionais outra e assim por diante e para os metodistas ele entregou a capital Luanda e o o leito do rio Kwanza o rio Kwanza é um rio um pouco maior que o rio Doce e que corta uma região grande de Angola é o maior rio a nascer e desaguar dentro dentro do território angolano Angola tem rio maior mas que é partilhado uma grande drovia isso uma grande drovia então Angola tem rios maiores partilhados com outros países um rio quando a gente era menino no Brasil se dizia o São Francisco é o rio da integração nacional isso eu lembrei isso então o rio Kwanza é o rio da integração nacional então o leito do Kwanza era de uma determinada etnia o povo um bundo que é de língua Kimbundo língua Kimbundo é um pleonasmo porque o Kim é língua na língua então a língua dos bundo então esse povo ao longo do rio Kwanza foi entregue para os metodistas americanos provavelmente na origem desse projeto não estava coisa boa além da dessa ideia de cima para baixo de ocidentalizar e desterritorializar como você você disse estava também o o dividir para reinar então ou seja cada povo fica numa igreja diferente com tradições diferentes e não a criação de uma unidade nacional uma unidade angolana que permitisse resistir ao ao governo português ficaria um tanto mais difícil e se retardaria um tanto provavelmente isso estava na origem acabou tendo efeito contrário Viníci a a igreja colonial acabou se focando no nos colonos portugueses que aqui estavam brancos e as igrejas protestantes ficaram com as missões para o para as etnias todas e nessas missões principalmente na missão metodista a escola da missão foi um ambiente de geração de identidade nacional então como diz aqui em Angola foi o berço dos nacionalistas então foram ali pessoas que passaram a ter orgulho de serem angolanas de serem negras e passaram a se ver como gente capaz e inteligente e portanto passaram a acreditar na possibilidade de tomar a história nas próprias mãos em vez de serem conduzidos por outros e se tornou uma incubadora de lideranças a escola entregava todo ano um tanto de líderes novos para a sociedade quando veio a luta anticolonial na década de 60 porque quando terminou a segunda guerra a ONU passou a recomendar a descolonização do mundo então foi recomendação da ONU que Inglaterra Portugal Espanha França a promovessem a descolonização daqui mais tarde passassem para a mão do outro e facilitassem os apelos de independência que surgiam nos diversos países a guerra termina em 45 em 48 a Índia se torna independente como a Ratma Gandhi e aí desencadeia a cada ano tanto de país se tornava independente da segunda guerra até a década de 60 você tem 10 países a cada ano que vão se tornando independentes e o berço dessa aqui em Angola um dos berços dessa luta e dessa consciência foi a escola da missão então quando você vê os heróis nacionais as mulheres e homens que assumiram a condução do país depois a luta armada aqui teve uma luta armada prolongada foram de 61 a 75 um milhão de angolanos foram mortos um milhão num país que tinha 6 milhões na época você imagina num país 6 milhões foram mortos na luta anticolonial muita gente foi presa uma prisão de 10 anos prisão durante o tempo todo de luta anticolonial e o então além da sangria antiga da escravidão depois da das humilhações de viver sob governo colonial ainda uma guerra prolongada de luta anticolonial em 74 veja só a França a Inglaterra viviam regimes democráticos com todas as limitações que pudessem ter e mesmo mantendo colônias havia debate interno por causa das eleições se discutia rumo do país e responsabilidades do país então as colônias a Inglaterra e os territórios que estavam sob domínio da Inglaterra e da França se descolonizaram antes 1960 todos se descolonizam ali mas Portugal vivia uma ditadura Portugal teve uma ditadura prolongadíssima então e uma ditadura que construiu um mito de que a colonização portuguesa era amigável era amena não era cruel como as demais então assim como no Brasil a Folha de São Paulo cometeu aquele erro crasso que ficou registrado de chamar a ditadura militar de ditabranda lembra-se fazendo comparação que a ditadura militar no Brasil foi menos cruenta que a da Argentina ou do Chile o Portugal também vendia esse discurso de que ele era um colonizador cordial e o o que não existe não existe essa possibilidade de você oprimir humilhar subjulgar e ao mesmo tempo ser amoroso e amigável mas sob ditadura Portugal se agarrou às colônias para fazer para construir a ideia do antigo império Portugal ainda era um grande império então Portugal sob uma ditadura pobre Portugal era um país de analfabetos até até se incorporar a comunidade europeia ou pelo menos até o fim da ditadura e o quando vem a revolução dos cravos no 25 de abril de 74 é que Portugal começa a fazer a sua análise democrática com participação de mais vozes que não o do da da ditadura e aí é a revolução dos cravos que democratiza a vida política em Portugal que abre caminho para a independência das colônias em 75 aí todas as colônias portuguesas restantes ficam independentes em 75 73 a 75 então foi uma luta longa e que matou muita gente deixou muito registro de crueldade foi desnecessário esse perigo extremamente desnecessário e aí nesse processo agora de refazimento que chega à Universidade Adventista e você se insere agora nesse contexto também essa escola da missão deixou na igreja metodista aqui em Angola um desculpa os adventistas estão presentes aqui também e tem uma contribuição grande na área de saúde mas na área de educação os metodistas por essa contingência histórica acabaram marcando uma contribuição grande e o porque o governo português sem perceber o desejoso disso não sei acabou empurrando a igreja católica para ser a igreja dos brancos portugueses apenas então o o sentimento nacionalista brotou e foi fomentado nas missões protestantes na missão metodista especial e o o o o sim o sistema informou aqui que nós temos 1 minuto e 49 para cair o está bem está bem eu eu coração na mão vinicius a escola da missão a escola da missão que foi fechada pelo governo colonial português ela volta agora e volta como uma escola africana de padrão internacional é essa a ideia aquela ou seja que uma outra uma outra eu quero fazer uma proposta para você muito curtinha eu derrubo a conexão e a gente volta imediatamente e a gente ganha tempo para fazer esse fechamento as pessoas devem estar cansadas do início de acompanhar elas voltam também já aconteceu de novo elas voltam voltam então ok mas a gente retorna só para fazer esse fechamento para concluir podemos eu não vou te desistir muito a Carla já falou que está ok tá bom se a Carla falou é fato de voo é fato de voo obrigado obrigado Jair agora acabou o volume aqui acabou agora não sei se você está me ouvindo oi parece que deu uma travadinha no computador dele lá é assim mesmo viu gente ao vivo tem dessas coisas aí agora parou aqui o eco parou parou você está me ouvindo mas você me ouve ouço perfeitamente tá bem você também está me ouvindo desculpa a interrupção te agradeço pela sua paciência e pela sua colaboração nós estávamos falando da escola da missão e aí nós chegamos a metodista e nós estamos agora colocando o Jaider nesse processo da metodista com a colaboração dele para a educação e para essa formação de capital intelectual próprio interno a ONU e alguns organismos internacionais usam a expressão inglesa brain drain a drenagem de cérebros para caracterizar uma relação de de exploração que tem caracterizado o o trânsito de pessoas o trânsito numa mão única de pessoas capacitadas do da África do Caribe da Índia para as nações ricas então ou seja essas nações que foram que durante o período da escravidão tiveram a força física e a juventude delas arrancada agora não conseguem reter os seus intelectuais então por exemplo 90% dos haitianos que tem formação superior vão embora do Haiti para o Canadá para a França para os Estados Unidos em muitos países da África ocorre a mesma coisa algo como 300 mil engenheiros ano são drenados da Índia para os Estados Unidos então você pega toda a área de colonização né isto que já não interessa tem de barrar migrante mas tem de de drenar o a força intelectual disponível naquele país entende então drenam engenheiros da Índia drenam sociólogos médicos de um tanto de países e assim por diante não dá para agora a gente apontar que isso é algo organizado e tal mas o sistema está montado de maneira tão distorcida e perversa que muitas vezes a intelectualidade de um determinado país não tem condição de se manter nele e aí vai embora e a condição nem sempre é aquilo que no Brasil a gente considera estabilidade numa universidade isso aquilo outro às vezes é condição política de sobrevivência e de liberdade de ação no próprio país então com isto os países continuam a perder boa parte das pessoas preparadas aqui em Angola além da guerra colonial ter sido prolongada depois quando se tornou independente veio uma longa guerra interna porque aí infelizmente a independência vem no meio da guerra fria ainda no quadro da guerra fria em que Estados Unidos União Soviética disputavam e às vezes a China disputavam a serem influenciadores das nações novas e do voto dessas nações na ONU e aí aqui cada um patrocinou um grupo a União Soviética patrocinou um grupo os Estados Unidos patrocinaram um outro e uma guerra interna impediu que o país avançasse durante mais de 20 anos a a paz só veio em 2002 Vinícius só em 2002 quando veio a paz na paz e reconciliação que eles fizeram havia apenas 10 mil estudantes universitários 18 anos atrás havia o que tinha sobrado em Angola eram 10 mil estudantes universitários hoje tem hoje há 300 mil e a Universidade Metodista é parte desse esforço de recompor a inteligência nacional e aí só que na base da universidade faltava retomar a história da escola da missão porque a Igreja Metodista só teve a coragem de constituir uma universidade porque ela se sentia à vontade para isso graças à contribuição que a escola da missão tinha dado a este país desde 1887 então o reconstituir a escola da missão como geradora de inteligência nacional e de pensamento africano pensamento autóctone é um desafio grande agora sem ela a universidade fica sem a sua referência matriz está claro? Perfeitamente Jair deu uma clareada grande para nós e nos ajuda a perceber por que um dos por que do Jair Batista está nesse processo também estar empolgado mas fazer parte ativa desse processo porque você participou recentemente num processo seletivo de um vestibular da universidade com a campanha para congelou o início com a equipe do Brasil que você você convidou também para integrar o seu trabalho você como jornalista traçou a estratégia e parece que foi exitosa sim tem sido tem sido graças a contribuição do neste grupo que eu vejo acompanhar há pessoas que tem contribuído muito pessoas que não vieram aqui ainda mas já deram uma contribuição formativa tremenda eu estou na luta aqui porque minha máquina aqui informou que a bateria estava acabando porque eu sei que aí a madrugada já adiantou bastante e eu não vou te exigir permanecer conosco aqui sendo já imensamente grato pela sua disponibilidade de estar conosco aqui apesar das muitas atribuições que você tem aí eu vou te pedir pra eu ter essa honra novamente dentro de algum tempo mais pra frente tá bem se eu puder contar com essa generosidade sua e a gente conversar dentro de algum tempo a mais pra nós podermos conversar um pouquinho mais sobre detalhes pra gente conhecer um pouco mais de Angola e as pessoas poderem conhecer um pouco mais desse Jair que nós tivemos oportunidade de conhecer aqui essa pessoa que não mede esforços pra ajudar e às vezes pode até nesse esforço pode ser mal interpretada os grandes líderes sempre foram assim eu não conheço nenhum deles que não angariou inimigos ou opositores muito truculentos na sua caminhada por não concordarem ou não compreenderem o alcance da visão desse líder ao fazer as suas colocações as suas proposições né eu eu deixo você assim com a palavra aberta Jair se você se alguma coisa eu te interrompi né algum que você possa fazer assim suas considerações finais aqui muito obrigado Viníci e muito obrigado a cada a cada um de vocês a cada uma que acompanhou a conversa é bom demais tá me sentir cercado de gente querida fui vendo o nome de cada um e de cada uma aqui é uma é um sentimento muito bom que toma conta de mim assim tá bom muito obrigado mesmo a generosidade é sua Vinícius e continue a oferecer esse espaço ameno e reconfortante no meio da aridez que tomou conta da nossa cidade do nosso país não deixe isso aí virar terra arrasada não a missão de vocês é muito maior do que a minha aqui tá bem sobrevivam primeiramente cuidem uns dos outros cuidem de vocês mesmos coragem amigo um abraço obrigado gente então a nossa conversa o nosso nosso programa de todas as segundas-feiras às nove e meia essa conversa com os amigos o bate-papo é isso aqui essa informalidade nós trazemos os amigos aqui pra falar do seu trabalho falar de si pra que muitas outras pessoas ou algumas outras pessoas também possam perceber que todos nós podemos fazer alguma coisa o mundo tá aí precisando de mãos de trabalhadores de mentes de pessoas que pensam que questionam no sentido de reconstruir um novo mundo que tá se mostrando que tá se avizinhando já e pra se reconstruir tem que se reconstruir de forma diferente porque o modelo até aqui faliu em muitos pontos então essa nossa discussão é buscando também essa reinventação a gente nem fala reinvenção não a reinventação que fica mais popular de um novo mundo possível dentro da condição de cada um de nós e pra essa reinventação nossa na semana que vem nós vamos ter aqui como convidado o Eliseu Gabriel que aqui de Governador Valadares é um poeta um compositor cantor tem composições belíssimas tem muito a nos oferecer em termos de poesia de beleza também de musicalidade e vai estar conosco aqui conversando na próxima segunda-feira às 21h30 no nosso bate-papo aqui às 21h30 conversa com amigos e fica também o convite pra todos vocês participarem conosco todos os dias de manhã às 8h30 da manhã aqui mesmo no Instagram com o nosso comentário das notícias jornalísticas do dia clique aí no botãozinho embaixo mande esse vídeo pros amigos que vai ficar no IGTV se inscrevam no nosso canal do Youtube Vinicast Brasil e estejam conosco sempre muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco pelos comentários que nós não lemos agradecimento a todos ao Jaider também a sua família Jaider muito obrigado a todos sucesso e assim que o terreno for fértil retorne pra nós vai ser importante aqui também obrigado boa noite uma boa semana muitíssimo obrigado Deus abençoe o seu trabalho amém o seu trabalho também obrigado obrigado Obrigado.